Atenção 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 Música Dostou, tem-me autoduxi, cinturá-mi-ará Comer, marica, e-e-e-e-me autoduxi E a família que guarda Dostou, tem-me autoduxi, cinturá-mi-ará Ai, me destruí, baby Ai, me botasse comigo Dostou, tem-me autoduxi, cinturá-mi-ará A torpe de ui, ui, be, ai, que guarda-me-ará Dostou, tem-me autoduxi, cinturá-mi-ará Amor, 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 com pique carinho Cinturá-mi-ará, pra sair do círculo Cinturá-mi-ará, cinturá-mi-ará Cinturá-mi-ará, cinturá-mi-ará Cinturá-mi-ará, com pique carinho 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 Sinto Navidad 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.